Nesse vídeo vamos pegar 4 itens grátis aqui no Roblox E o melhor de tudo é que entre esses itens temos um cabelo grátis Hoje eu fiz hoje eu comentar a palavra peixe de olhos fechados Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho E já aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal Vocês me ajudam e eu ajudo vocês O jogo se chama Hello Tokyo Friends Esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Pessoal, primeiramente pra gente tá conferindo o item Vamos clicar na parte do Free Limited GC Aqui a gente vai conseguir ver o item que a gente quer pegar Aqui a gente precisa tá completando 3 tasks Pra conseguir tá pegando esse item A primeira delas é tá dando like dentro do jogo E tá entrando dentro do grupo Pra tá dando like no jogo você vai vir aqui na parte inicial da tela Vai descer um pouquinho E vai ver que tem essa opçãozinha aqui do like A única coisa que você vai fazer é vir clicar nessa setinha pra cima Pronto pessoal Agora a gente precisa tá entrando no grupo A parte do grupo pessoal Ele geralmente já fica aqui olha Com o developer Ou eles mesmo colocam aqui Aonde é o grupo Mas eu vou tá deixando o link aí pra vocês também Tá entrando no grupo pra ficar mais fácil E pessoal é só você clicar aqui em Enjoy the group Esperar aqui carregar E pronto Agora você já faz parte do grupo Pronto pessoal Agora é só você clicar aqui no Free GC Vai ter que tá com essa opçãozinha de complete E se tiver significa que você conseguiu realizar tarefa Agora pessoal a gente precisa conseguir um bandage Nesse jogo O jogo chama Tokyo Conversor Sushi O jogo pessoal é esse daqui Conversor Sushi Restaurante Esse daqui Pessoal Primeiramente você vai ter que tá entrando aqui dentro da loja E vir falar com essa moça que é a Roche Ela vai falar pra gente tá pegando uma cadeirinha pra sentar Eu vou sentar aqui mesmo pessoal Nessa primeira cadeira aqui Agora a gente precisa esperar passar os sushis Esses pratinhos daqui E a gente tem que pegar o total de 3 Eu vou pegar os 4 porque já tá aqui mesmo tá E agora a gente precisa tá pegando aqui olha A parte do Cucumber Roll Que é esse daqui E tá colocando ele na mesa Eu vou colocar já os 3 aqui pra ficar mais fácil E depois disso pessoal A gente precisa comer 10 desse daqui Pra isso é só você clicar aqui ó No Shopstick E tá comendo um por vez Você vai clicar e aí ela vai comer E agora é só a gente comer todos esses sushizinhos aqui Esse é o primeiro passo aqui do game Enquanto isso eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah não Mas peraí Ainda bem que encontrei esse app super top Eu tô falando é claro da Yossi Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como o Cine Kids E o Cine Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o Cine Link na descrição e no primeiro comentário fixado Prontinho Agora que a gente já comeu A gente pode tá saindo do restaurante Agora pessoal A gente vai sair aqui pela portita E aqui a gente vai tá virando nessa parte Aqui é um jardim A única coisa que você precisa fazer Tá entrando aqui dentro Esperar alguns segundinhos E já recebemos o bandage Agora a gente pode voltar lá pro outro jogo E agora vamos clicar de novo na parte do Frio GC E aqui já tá essas duas tarefas completas E a última a gente precisa tá vencendo 10 partidas Desse Sushi Shutdown Pra isso a gente vai ter que vir nessa parte Onde tá escrito Sushi Shutdown Que é esse amarelinho E a gente vai tá passando por este portal daqui Clicando no Yes Basicamente pessoal Esse aqui é um minigame como se fosse um jogo da memória E aí ó Vai começar Vai apertar a opção do Start E agora a gente tem que parar no certo No caso é esse daqui E a única coisa que você precisa fazer É vencer esse jogo 10 vezes E óbvio Conforme for passando o tempo Vai ficando cada vez mais difícil Mas o jogo em si ele é bem tranquilo Ele só vai ficando um pouco mais rápido Mas eu não acho que ele é tão difícil não E aí depois que você terminar os 10 As 10 partidas Você já vai tá conseguindo ganhar o item E aqui está o item pessoal O jogo se chama Burberry at Haralds Não sei se pronuncia assim Mas é esse jogo daqui Pessoal Dentro desse mapa Primeiramente vamos tá conferindo o item Clicando no GC Aqui a gente consegue ver Que tem um total de 3 itens E um deles é o cabelo pessoal Vamos então conferir primeiramente A quantidade de coins que a gente precisa Eu não sei se aqui é tipo uma moedinha do jogo E os dois itens Tanto esse daqui Tanto esse Precisam de 3 mil moedas E pra esse cabelo aqui Precisa de 8 mil moedas Bom Pra pegar as moedas A gente precisa fazer ali uns minigames A gente vai vir na parte daqui ó Que se chama Escape, Hunt and Tracy E aqui vamos clicar no E Aqui temos o total de 4 tarefas E pra você ter conseguido desbloquear né Você precisa fazer todas as 4 primeiro Pra depois você conseguir desbloquear Essas 3 aqui Tá vendo? Então você vai começar aqui Que é o tutorial Depois você vai finalizar essa Vai desbloquear essa Vai fazer essa E depois você consegue desbloquear essa E aí pessoal Conforme você for fazendo as zones Você consegue tá pegando aqui ó Esses Price Bags Os Price Bags basicamente são algumas sacolinhas Que você ganha dentro desse mapa Assim que você completa Elas estão bem aqui destiladas Tá vendo? E aí conforme eu vou completando o mapa Eu consigo desbloquear elas E é só você clicar Pra tá abrindo nela Ela vai girar E aí ela vai te dar um prêmio No caso ela vai te dar algumas moedas Então elas também são muito úteis E ajuda bastante Então quanto mais sacolinhas você tiver Melhor é No caso agora eu tô com 5 Então eu vou tá abrindo aqui Minhas sacolinhas todas Pra conseguir tá pegando Todos os prêmios Que eu posso tá pegando Olha só Ganha 75 de moedas Isso é bastante coisa pessoal Mas bora lá pro jogo Você vai clicar aqui no E E essa tarefa aqui A primeira Ela é bem tranquila É só um tutorialzinho Mas pra fazer esse A gente precisa realizar 3 minigames Esse do Step 3 Ele é o melhor de todos Porque ele é um pouco mais rápido E de dar 3 prize bags Esse aqui dá 4 Mas ele é muito demorado Esse aqui é o mais fácil Mas eu ainda não desbloqueei ele Então vamos nesse aqui mesmo Agora pessoal A gente vai iniciar ali Um parkourzinho E a gente tem um tempo Pra finalizar Se não me engano É de 30 a 1 minuto e meio Eu não sei exatamente quanto tempo Aqui ó A gente tem 29 minutos Pra finalizar aquele ali ó E o nosso objetivo É coletar 7 desses marshmallows Que ficam espalhados Pelo mapa Tá bom Então olha Eles ficam aqui Eu vou estar mostrando aqui Pra vocês Só que a parte importante Desse mapa Não é só finalizar o minigame E se enfocar Em pegar essas moedinhas Tá vendo? Olha As moedinhas ficam espalhadas Pelo mapa Iguais nessa parte aqui Então foque em pegar Todas as moedas Ou o máximo de moedas Que você conseguir Beleza? E óbvio que você tem que tentar Finalizar Antes que o tempo acabe Na primeira parte Você não precisa se preocupar Muito com isso Mas a partir da segunda Você já precisa se preocupar Um pouco mais E depois que você conseguir Todas as moedas É só você clicar no IGC E tá vindo aqui Clicar no item E colocar em buy Depois você já vai estar Conseguindo pegar Um desses três itens No caso Dois itens E um cabelo E aqui estão os itens Primeiramente esse copinho Que lembra muito Daquela marca famosa Né pessoal? Temos também a pipa Que é o outro item Fica bem legal E ainda teve esse lindo cabelo Que foi aí Um item bônus Pra vocês pessoal O jogo se chama Connect 23 Hub Esse jogo daqui Pessoal Pra gente coletar O item desse mapa A gente precisa Tá vendo a parte aqui Onde está escrito Freeze Tag Esse barquinho daqui Vamos sair entrando aqui dentro E daqui a pouco Vai começar Olha Já vai iniciar Aqui o novo round Vamos esperar iniciar O round Que eu vou explicar Pra vocês Como pega o item Bom pessoal Já entrei no mapa E basicamente Ele é um jogo ali Meio que de pega-pega Eu pessoal Como sou Eu virei a Seeker Né No caso Eu tenho que pegar As pessoas Mas as pessoas Por exemplo Não podem deixar Eu pegar elas Caso sejam pegas Elas não ganham No caso Eu ganhei Porque só tava Eu e a menina E aí você já vai Ganhar o bandage Se você vencer Beleza? Basicamente é isso Se você for o pegador Você precisa pegar Todo mundo do mapa E se você for A pessoa que tá se escondendo Você precisa se esconder E não deixar o pegador Te pegar E caso você ganhe A partida fazendo isso Você já vai estar ganhando Um emblema com item grátis No caso Eu já tenho esse item Por isso que eu não Apareceu o bandage Pra mim E olha pessoal Esse aqui é o óculos Que a gente ganha no mapa Eu gostei bastante Da cor dele Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau